A gente também teve a Alemanha e Costa Rica, né, que assim, foi um negócio, depois que o Japão virou, era um negócio tão dramático que assim, o melhor que a Alemanha podia conseguir era classificar a Espanha. Foi o que fizeram. Foi o que fizeram, porque se perdessem a Costa Rica... A gente tem que bater palma pro Quilor Navas, né? Puta, ele é um baita goleiro, cara, que defesa que ele fez aquela do Fulcroo, cara. É, e aí assim, Hans Flick, cadê? Não, esse aí é uma vergonha. Olha só. Esse é uma vergonha. Primeiro direto. Hans Flick. Primeiro direto. Fraco. Fraco. Olha só. Como é que tu bota o time e você bota o Havertz no banco? Não dá pra entender um negócio desse, cara. Não, e assim, desculpa, cara, mas aí pra mudar o jogo, tu coloca o Gotze. Não, cara, ele entra de Miller e Muziala. Sinceramente, eu tirava qualquer um dos dois e botava o Havertz, sabe? Não, o Miller, gente, desculpa. Pois é. É o Miller, mas o Havertz tá pedindo passagem, né? Pois é. E o Gnabry também bagre, né? Não, mas o Gnabry é bagre. Não, então, mas é que o Muziala, claramente ele fica mais nervoso, mas ele é o melhor jogador do time. E aí, assim, mas a Costa Rica, né? Não, Vová, os caras, assim, muito limitados. Não, claro. Mas assim, a vontade dos caras é legal, os caras tomarem de 7 a 0 e deixar a Alemanha e espanhar fora. Por um minuto, cara, eles tavam passando um minuto. Não, mas que golzinho aquele que os caras fizeram. Não, o segundo gol? Cara, o segundo gol foi índico, a bola sumiu. O Neuer tá procurando até agora ali a porra da bola. O Neuer é pra você também, cartão vermelho. Vai vermelho, vai vermelho, porra. Golheiro desse patamar. Desse calibre. Desse calibre. Porra. Exatamente. Pelo amor de Deus, né? E aí, mas aí depois botou o Havertz e... O que aconteceu? Ele botou três zagueiros e o rastro atacante. Ficou o Havertz, o Gnabry, o Goetze, o Full Krug. O Havertz é o herói do Mundial, né? Ele mesmo. Foi. Gosto muito. Full Krug. E da Champions, né? O Musiala. Da Champions. E o Sané. Foi tudo isso de atacante. Muito atacante, cara. Era só atacante. Ele tirou o Miller. Aham. Deixou o Full Krug. Exatamente. Musiala, Sané. Quem mais que tinha? O Gnabry. E o próprio Havertz. E o Havertz. É, muito atacante. E o Kimmichic já tava quase atacante também. É, então só ficava com os zagueiros ali. Na condição, né? E o Keylor Navarro fez grandes defesas, assim. A verdade é que no primeiro tempo, a Alemanha já podia ter feito uns 4, 5, né? E não saiu por... Teve, sei lá, acho que tem uns 4 balas na trave. Foi muito, assim. O próprio Musiala. O Musiala perdeu muito gol, né? Não, ele botou duas na trave, né? É, o Musiala, ele tem um problema de... Pô, ele passa muito fácil dos caras. Ele passa muito fácil, mas ele tem um problema de ter confiança na hora de chutar. Parece que ele entra com bola muito mal. Eu acho que ele é de tomada de decisão, cara. Não, eu acho que ele é um pouco ansioso. Parece que ele vai chutar e pum! Aí a isola. Só que, assim, mano, a jogada que ele faz é toda certa. Só que é isso. Parece que o time de chute pro gol dele é um pouco ainda... Não, ele podia não driblar 3, pô. Ele podia driblar só 2. Em vez de driblar 5, driblar 2 e chuta. Ah, já é aquela, né, mano? Tu dribou 2, 3 e 5. Mas acho que no segundo chute que vai na trave, se eu não me engano, ou primeiro ou segundo, que alguém tá na frente e abaixa, que a bola... O Havertz abaixa. O juiz ia pedir pra voltar e analisar o lance. É, não sei se tá me pedindo. Não, mas ele não tava, não. Não, não, não. Não, porque tinha atrapalhado no lance. Não, mas ele não tava pedindo. Ele não tava pedindo o Havertz. Não, não, tá bom. Ele tinha voltado um pouco. Porque isso era outra coisa. Porque tá essa putaria da paga. É, a Costa Rica, defensivamente, era lamentável nesse aspecto. Porque, assim, em muitos momentos eles podiam ter, sabe, feito a linha. Assim, normal, básico, assim, eles não faziam. Porque ele era lamentável em todo o setor. É, porque ele era fraco, né, realmente. Né, e aí, né... Não, mas assim, coitado. O Joel Kamp, inclusive o atacante que jogou no Arsenal, tava sozinho. E o único cara que ajudava ele era o lateral esquerdo. Tá correndo esse aí, nossa. Que passava todas. Pode falar, assim, tem qualidade? Depois a gente discute isso. Mas passava todas. E cruzou, conseguiu o cruzamento lá pra a bola passar direto, e depois conseguiu o gol. Porra, o Christopher Eduardo falou um bagulho aqui. Guinabre cabe no Cortinas Cross. Cara, é meio bagre. Eu não achei ele bagre, não. Não, assim. Não, não. Ele não é bagre, mas... Na Copa ele foi. A gente tem um momento que a gente vai inventar depois, que é o momento bagre do David Jones. Essa palavra é muito boa. É Guinabre. É o anagrama de bagre, entendeu? É o anagrama do bagre. Aí... É total. É total o anagrama de bagre. Qualquer coisa que o Guinabre falava, ele já começou a chamar ele de bagre. E aí ele errou tudo hoje que ele fez, praticamente. Muito bom. Aí o senhor David Jones tava como? Grandão. Pra cima do Guinabre. Só que eu não acho ele tão ruim assim. Não, eu não acho ele bagre. Cadê o titular, pô? Não, eu não acho ele bagre. Você recebeu o melhor do jogo, Badanha. Cadê? Nossa. Boa foto pra imagem. Essa é boa pra moça. Bota na minha câmera. A cara dele? Deixa eu ver. A cara dele. Olha a cara de tofelizão. Que ganhei aqui o melhor da partida. Puta merda. É tipo dançar com a irmã no baile, velho. Caralho. Que merda, hein? Como é que você tá com esse sexto lugar? Tô felizão. Tô felizão, pô. Tô felizão, pô. Bonzão. Então, mas aí tem que falar que o grande jogador da seleção foi o Muziala. E quem era pra ser o grande jogador da seleção era o Sané. O Sané, beleza. O primeiro jogo que ele ficou machucado. Mas assim, esse jogo, por exemplo, desapareceu. Desapareceu. Sumido. Desapareceu. Assim, a gente fala da Alemanha. Pô, a Alemanha caiu. Mas, pô, a Alemanha tem jogadores bons pra caramba. Claro. Ó, o goleiro é o Neuer. A zaga é o Rudiger e Sul. Que é um do Real Madrid e outro do Bayern de Munique. Gosto. O lateral esquerdo, que é mais ou menos. Que é o Raul lá. Esse é mais ou menos. Mas aí no meio, Goretzka, Kimmich. Aí ele joga com o Miller, geralmente centralizado. E aí Sané, Gnabry, Muziala, enfim. Havertz. Havertz. Eu tenho uma sensação com o Miller muito estranha. Porque eu gosto muito dele, mas minhas lembranças são péssimas. Então, eu dou uma mistura de sentimento com o Miller. Sabe o que eu gosto de falar do Miller? Que ele é o melhor jogador sem mídia. Que existe. Porque ninguém fala dele. O jeito que ele joga é feio, porque o cara é meio estilo peladeiro. Só que ele é bom. Ele parece um pai, sabe? Que tá chegando no fute, assim, um paizão. Magrelão, né? Eu gosto dele, eu gosto dele. E joga muita bola, assim. Tudo bem, tirou o bagulho do Ronaldo e tal, mas eu gostava do Miroslav, cara, também. Filho da puta. Eu gostava muito dele também. Esse aí é um que eu sou... Um filho da puta. Só jogou em Copa também, né? Só jogou em Copa. É o segundo jogador com mais jogos em Copa do Mundo. 28. Gostava. Ele tem 16 gols, tem 28 jogos. Sabe o que eu gostava? 28 não é o Lothar Matheus, não? Não, ele tem 28 jogos. Sabe quem eu gostava muito? Mikael Balak. Balak, lembra do Balak? Não, que era a reserva daquela Alemanha de 2002, que era só tinha magre. Se você pegar outro dia a escalação dessa Alemanha, a galera lembrava de dois jogadores bons. É, o goleiro. E o Close, que era o atacante.